Briatore conversando com a Alpine para uma possível volta à Fórmula 1, Red Bull com problemas de correlação e Ferrari já com as próximas atualizações a caminho, tudo isso agora. F1 24 e F1 Manager 2024 já disponíveis na Instant Gaming por preços absurdos, entra aí pelo link na descrição e também vários outros jogos e gift cards. As melhores camisetas de Fórmula 1 você tem na Paddock BR com o cupom Ressaque F1 para desconto e frete grátis, inclusive hoje naquele super vídeo de 50 minutos em que falamos sobre a Red Bull, eu estava com a camiseta da Paddock BR, então dê uma entrada lá, coloque o cupom e compre as suas camisetas favoritas. Hoje nós temos três notícias assim grandes, notícias que impactam muito a Fórmula 1, então vamos começar com a Alpine. Isso porque o que está saindo na imprensa é uma notícia que talvez muita gente fique um tanto quanto brava. Basicamente, a Alpine está conversando com Flávio Briatore para ele voltar à equipe, já que a Alpine é basicamente a Renault antes disso. E essa vem lá do Corriere, inclusive, Briatore não voltaria como chefe de equipe, ele seria uma espécie de consultor ou às vezes até teria um cargo de grande importância, mas debaixo do guarda-chuva do Bruno Famin, e o intuito é fazer com que ele dê um norte para o time de novo, inclusive persuadindo engenheiros talentosos, designers, para poder se juntar à equipe que passa por um momento horroroso. Na verdade, esse momento é desde que ele e Briatore saíram. Então, amando ou odiando, o fato é que o Briatore pelo menos sabia gerir a equipe. O cara foi campeão com o Benetton, campeão com o Renault, ele sabe muito bem como funciona isso. E desde que ele saiu, a Renault barra Alpine simplesmente não conseguiu mais nada. Lembrando que o Briatore já está de volta à Fórmula 1, ele foi banido num primeiro momento, depois tiraram o banimento dele, e então foi anunciado, não vou lembrar agora se foi ano passado ou retrasado, que uma empresa dele estaria participando também de alguns projetos junto à Fórmula 1. Agora, com essa conversa entre Briatore e Alpine, nós temos a possibilidade de num futuro que eu acredito que não será tão distante assim, ele voltar a ser chefe de equipe. E aí, no final das contas, vai ser basicamente aquilo que conversamos já há algum tempo. O único que foi efetivamente punido naquele caso do Singapura Gate foi o Nelsin, porque os outros envolvidos estão todos aí na Fórmula 1 do mesmo jeito. Então, no final das contas, o único que se deu mal foi o Nelsin. Então, tirando essa parte do Singapura Gate, eu devo dizer que o Briatore é um cara que entende demais de Fórmula 1. Ele é um gênio da Fórmula 1. Eu não vou negar isso, porque o cara fez uma cagada monumental. Um mau caratismo enorme. Mas que ele entende, entende. É aquele cara que se você sentar pra conversar de Fórmula 1 com ele, você vai querer ouvir o cara por horas, porque ele entende do assunto, entende tanto que até a merda que ele fez deu certo, né? Porque o plano todo deu certo, o Alonso ganhou a corrida. Mas vamos ver, vamos ver no que isso vai dar, se o Briatore vai aceitar esse papel, se ele vai estar se envolvendo novamente com a Fórmula 1. E é um cara que tá sempre aí nos holofotes também. Sempre tem alguma matéria saindo dele dando opinião sobre a Fórmula 1 e tal. Então, ele não ficou totalmente desligado do esporte. Vamos ver o que acontece agora nessa conversa entre Alpine e Briatore. Saindo do lado bagunçado do grid e indo pro lado que está começando a ficar preocupado. Nós tivemos um vídeo de 50 minutos, como citei, sobre a Red Bull, então eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque muita coisa já foi respondida naquele vídeo com o Thiago do Fórmula 1. Ficou excepcional o vídeo, dá uma olhada lá. Mas o intuito aqui agora é falar sobre um problema que é curioso que a Red Bull, pelo visto, está tendo. E quem confirma isso é o Helmut Marko falando ao Speed Week. Marko basicamente fala que os problemas estão começando no simulador, que o carro tá tendo uma ação, um desempenho, um comportamento e quando chega na pista não tem mais essa correlação. Você não tem aquela mesma coisa do simulador na pista. E ele fala especificamente de Mônaco também, que o carro tava perfeito no simulador e chegou na pista e não tava tão bom. Ou seja, o problema que a gente tanto fala aqui de Mercedes, tanto fala aqui de algumas outras equipes, como a própria Alpine, como Aston Martin, etc., também tá acontecendo agora na Red Bull. E isso pode ter a ver com a nova atualização. É a primeira vez que eu me recordo, nesse regulamento de efeito solo, de ver a Red Bull reclamando publicamente da correlação das simulações com a pista real. Então, vamos ver se isso prossegue pras próximas pistas. Já são três provas consecutivas em que a Red Bull tem dificuldades em termos de bater os seus rivais porque ela não tá tendo mais aquela sobra, né? Perdeu em Miami, tendo o Norris com o melhor ritmo, eu mostrei isso pra vocês com dados. Ganhou em Emola quase ali perdendo a corrida pro Norris. E agora em Mônaco passou longe de ter qualquer bom resultado, seja com Verstappen, seja com Pérez. Então, situação na Red Bull bem complicadinha e essa correlação pode ser um calcanhar de Aquiles, além de tudo aquilo que eu já trouxe em outros vídeos pra vocês. Só que a principal notícia de hoje não é de Red Bull, não é de Alpine, é sobre a Ferrari. Isso porque a Ferrari gerou grande expectativa com aquela atualização dela e tal. Num primeiro momento a gente falou, é, parece que não foi tão assim, né, em Emola. Aí depois em Mônaco o carro já funcionou muito bem. E agora a notícia que nós temos, e uma notícia importantíssima, vem do Frederic Vassor falando o seguinte. Primeiro, ele acredita que do Canadá em diante, as pistas terão aí diferenças de um décimo e meio mais ou menos entre três equipes. Então, nós provavelmente teremos um campeonato bem equilibrado, pelo menos é o que o Vassor tá projetando por esse restinho de temporada. Restinho não, né, a gente tem mais da metade da temporada aí pela frente, por esse monte de temporada que nós temos ainda. Só que também foi confirmado que até Barcelona a Ferrari vai tá extraindo o máximo desse pacote 2.0, lembrando que com o pacote 1.0 ela foi melhorando corrida após corrida, então se conseguir isso com o 2.0 a Ferrari vai estar numa situação muito boa pro campeonato. E o mais importante de tudo, terá um grande pacote novamente em Silverstone. Então nós já temos uma Ferrari trabalhando a todo vapor pra trazer mais atualizações, e se você acha que Fórmula 1 é do dia pra noite, gente, não é, atualizações demoram mesmo, então a Ferrari já ter um cronograma de atualizações grandes pra Silverstone é algo bem legal. Você vê que a equipe tá sim a todo vapor, tá tudo funcionando conforme o planejado, eles estão compreendendo o carro, tá tudo indo muito bem na Ferrari. E inclusive tá sendo dito que a eficiência na classificação será o foco dessa atualização em Silverstone, já que eles sofreram com isso em alguns momentos dessa temporada, então a classificação tem que ser sim muito importante pra Ferrari almejar resultados mais interessantes. E depois de Silverstone, outras atualizações graduais serão implementadas, só que menores, então nós teremos uma Ferrari trabalhando duro com essas atualizações, e talvez, quem sabe, se for necessário, uma terceira grande atualização na segunda parte do campeonato. Então é muito legal ver isso, a Ferrari trabalhando firme e forte aí com essa questão das atualizações, e eu quero saber a sua expectativa. Nós teremos daqui duas semanas o Grande Prêmio do Canadá, que promete bastante. Deixe aí o seu comentário na aba aí embaixo, seja membro do canal, vote na gente no iBest e todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!